Linha de Frente No último sábado, dia 7 de outubro, enquanto os judeus comemoravam o Yankpur, o grupo terrorista Hamas atacou diversos foguetes sobre o território de Israel. É sobre este assunto que nós vamos tratar aqui no Linha de Frente, edição especial Guerra de Israel. Eu começo o programa apresentando meus convidados e agradecendo a sua audiência. Eu sou Elaine Keller e estarão comigo o Delegado Palumbo, Alessandro Negão, Luiz Kawaguchi, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. E Rodrigo Reis, também muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Pessoal, a ideia desse programa é fazer aí uma cronologia dos fatos dessa uma semana de ataques ali no território de Israel. Então eu queria deixar vocês muito livres para debater sobre o tema. Mas vamos começar justamente por sábado, como eu abri aqui o programa. O conflito começou no sábado, como eu disse, enquanto a gente tinha ali o Yankpur, e uma festa chamada Nova Era, de música rave, música eletrônica, inclusive estava ali para tocar o pai do Alok. E, de repente, as pessoas acharam que eram fogos de artifício da festa, mas não. Eram foguetes que estavam sendo lançados ali da faixa de Gaza, do grupo terrorista Hamas, contra o território de Israel. E vale lembrar que essa festa estava a 30 quilômetros, mais ou menos, da faixa de Gaza, ainda em território de Israel. Então, logo depois, a gente... Era na faixa de Gaza, mas não na fronteira, né? Exatamente, no Limear ali. No começo foi vendido assim, né? Exato. Mas ela estava longe, no caso. Exato, no Limear. 30 quilômetros. Logo depois, obviamente, a gente tem a contra-ofensiva de Israel, que vai tentar ali, não só resgatar os reféns, aquelas pessoas que estavam na festa e foram tomadas como reféns, lamentavelmente. Inclusive, alguns brasileiros, que hoje a gente tem notícia. Alguns, inclusive, pagaram com as suas vidas, lamentavelmente, né? E você tem ali a retomada de 22 locais da região sul do território de Israel, pelos judeus. Então, vamos começar aqui o debate? Eu queria ouvir... Eu acho que a gente tem que começar já desmentindo uma fake news que foi feita em relação à festa. Porque a festa, ao contrário do que foi divulgado, de que ela estava sendo organizada pelo pai do Alok, na verdade, não foi isso. O próprio Alok veio a público... É verdade. ...explicar que o pai dele, a festa, ele só vendeu a licença. E foi convidado para poder tocar também. Tanto que ele, na hora que ele já ia começar a tocar, começa a invasão do Hamas. Tem até o vídeo do pai do Alok fugindo e tal. Ele não organizou. E outra, naquele lugar também já... Porque também levantou-se a tese de, pô, fazer uma festa justo ali. Mas é que ali, entre aspas, é um local seguro. Sim, e é a 30 quilômetros de fato, de distância da faixa de Gaza efetivamente. Que é um lugar muito vigiado. Então, de certa forma, era um local seguro, onde festas aconteciam ali. Tinha acontecido uma um dia antes, ia acontecer uma um dia depois, mas o Hamas aproveitou. O que a gente pode dizer aqui como, sei lá, a baixa guarda do Exército de Israel foi quando ele aproveitou para invadir justamente essa festa. Mas ela não foi organizada pelo pai do Alok, como foi ventilado muito nas redes sociais. E ainda que a gente não vá tomar muito tempo do programa falando sobre isso, ainda que ele fosse organizador, a gente não pode importar aos organizadores da festa nenhum tipo de responsabilidade. Afinal de contas, como eu disse no início do programa, estavam ali comemorando o Yankpur. Então, eles não são culpados de nada. A gente não pode culpar nem os organizadores da festa. Mas eu queria ouvir muito aqui, aproveitar a presença aqui especial do Kawa Guti e do Rodrigo, que sabem muito bem tratar desses temas. O Kawa cobriu aqui com a gente a guerra da Ucrânia e da Rússia, que, muito embora a gente esteja falando de Israel, também ainda não terminou. Ela segue. Mas você cobriu longamente com a gente aqui na época do Fast News. Então, está acostumado a falar e tratar dessas pautas de guerra. Queria muito te ouvir. E também o Rodrigo, que é um especialista em direito internacional, também gostaria muito de ouvi-lo sobre esse ataque de Hamas. Porque, para além disso, eu queria lembrar uma coisa. Possivelmente, esse ataque será investigado, porque também há uma dúvida que paira no ar de o quanto o Benjamin Netanyahu não estava avisado de que esse ataque poderia ocorrer. Ou seja, o quanto ele não teria, de alguma forma, omitido o possível ataque. Ou seja, previamente sabia que haveria o ataque, mas omitiu e não tomou ainda uma medida de segurança para, de alguma forma, ter aí alguma manobra política sobre esses acontecimentos. Então, eu queria ouvir sobre esse ataque e esse contra-ataque inicial ali no final de semana. E sobre essa possível investigação do quanto Netanyahu tinha ou não conhecimento deste ataque inicial do Hamas. Por favor, Kawa. Sobre essa questão de se eles tinham conhecimento ou não, a oposição do Netanyahu lá em Israel, ela já chegou a falar, olha, já tem mais ou menos seis meses que a nossa comunidade de inteligência tem identificado rumores. Isso não foi investigado. Então, Netanyahu começou a ser criticado, só que aí chegou um ponto, quando eles perceberam, os israelenses perceberam a gravidade dos ataques, até a oposição falou, não, não é hora de fazer política interna, vamos se unir e vamos dar uma resposta. Inclusive, você tem hoje um gabinete de guerra feito tanto por oposição quanto por governo. Mas isso acontece exatamente 50 anos depois de um outro ataque surpresa que aconteceu também no Yom Kippur. Em 73, você teve extremistas aí, terroristas que lutam pela causa palestina, falaram, não são os palestinos, são esses extremistas, como o Hamas. Eles se uniram na época ao Egito e à Síria e fizeram um ataque surpresa a Israel. E agora, 50 anos depois, a gente vê a mesma situação. Sobre o festival de música eletrônica, além dos foguetes que foram lançados de dentro da faixa de Gaza, dentro do território israelense, também teve uma coisa muito peculiar que causou terror, que foram os terroristas chegando em paragliders, que é aquele paraquedas que ele é movido por uma hélice atrás. Então, eles vinham com fuzis nesses paraquedas, atirando naquelas milhares de pessoas que estavam nesse festival praticamente indefesas, não estavam armados, estavam lá curtindo um tempo agradável e acabaram sendo atacados do céu, acabaram chegando terroristas aí de carro com o objetivo de prender e fazer reféns. Mais de 260 pessoas teriam sido mortas nesse festival e não se sabe quantos reféns. Acredita-se que tem cerca de 150 reféns. Mas a questão é, uma ação dessas, você não planeja de uma hora para outra. Falar, não, vamos pegar um paraglider. Paraglider não é exatamente o esporte popular ali na faixa de Gaza, né? Então, teve que treinar esses caras, teve que achar o alvo, teve que depois treinar a fuga, fazer uma forma de levar esses reféns para dentro da faixa de Gaza. Então, a gente pode falar tranquilamente que isso está sendo planejado há mais de um ano. Os alvos podem ter sido escolhidos numa fase posterior do planejamento, mas é uma coisa que eles não resolveram fazer da hora para outra, não. Teve um grande planejamento. Por favor, Rodrigo, eu queria também tuas impressões desse início de ataque e a contra-ofensiva aí de Israel. Claro, eu acho que é importante complementar também que essa festa que a gente está abordando foi um dos episódios que a gente tem, existe muita cobertura, né? É chocante as imagens, brasileiros que estavam ali entre as pessoas que estavam aproveitando essa rave, etc., foram mortos. Mas houve um ataque coordenado, como o Luiz mencionou, né? A gente tem cenas também deles cortando, por exemplo, as cercas que existem. Isso é um caso, né, acho que bastante criticado e bastante notório, né, de que foram instalados muros, cercas, eletrificadas, um aparato imenso militar para poder impedir esse fluxo de pessoas. E eles, efetivamente, né, cortam parte disso, fazem uma ação coordenada, caminhonetes, motocicletas, etc., para poder entrar. Eu acho que ali é muito claro, né, a questão de causar de uma tática, né, de uma forma de tática de guerrilha, causar, infligir o maior, a maior casualidade possível, a maior quantidade de mortos e reféns, né, que são agora moeda de troca, são moeda de barganha entre o grupo Hamas, a jihad islâmica e o Estado de Israel. Então, sem sombra de dúvidas, né, foram levantadas muitas questões aí de o Irã apoiou? Existe? Quem apoia, né, uma ofensiva dessa, que no mínimo aí a gente está falando de meses, se não um ano, de planejamento? Como esses armamentos chegaram? Quem supriu os grupos, né, Hamas, jihad islâmica, dos armamentos? Então, realmente é uma questão, né, acho que muito ainda para se esclarecer no momento, mas importante... E a fragilidade também do contra-ataque de Israel, né, porque você se utilizar de paragliders, com uma escavadeira, você quebrar toda aquela estrutura e não vir um contra-ataque rapidamente, com o intuito de salvar essas pessoas, você imagina quanto tempo demora para você levantar voo, não é uma aeronave rápida, você pousa e você pega 150 reféns, você leva para a faixa de Gaza, para onde eles vão esconder esses reféns, e não tem uma contra-ofensiva rapidamente ali, uma resposta imediata, né, aí você vê aquelas cercas elétricas sendo danificadas, quebradas com tratores, com escavadeiras, ou seja, mostrou ali uma fragilidade, então parece, né, que o exército de Israel, ele falhou feio ali, como que pode você ser atacado por paraglides, eu acho que nunca viu isso, isso é a primeira vez na história das guerras que a gente vê um paraglide, que é uma aeronave extremamente frágil, entrando no território de um inimigo deles, do Hamas, matando reféns, e você não vê um helicóptero sobrevoando com o intuito de derrubar esses extremistas terroristas, né? Sim, e se me permite complementar, acho que é uma coisa importante também, né, a gente está falando de um Estado extremamente bem preparado, com um dos maiores investimentos militares do mundo, né, um território muito pequeno, mas altamente especializado, para você ver, mas então, imagine se fosse um dos piores, né, imagine se fosse no Brasil isso, né, chega a ser ridículo a gente ver essa cena. Aliás, nós temos uma arte, eu vou pedir a ajuda da Mel, né, nossa diretora, nós temos uma arte muito interessante sobre a capacidade bélica do Hamas, né, que eu queria mostrar, porque o interessante, o que a gente ouviu durante essa semana, é que eles usaram o encanamento de gás, né? Está na própria propaganda deles. Exato, de gás para fazer esses foguetes que foram lançados contra Israel, né, e aí a gente tem uma arte que mostra o poderio desses foguetes, desses mísseis criados por eles, em comparação ao corpo humano, né, para as pessoas terem noção do tamanho, da capacidade de destruição dessas bombas. Nós temos, Mel? E feito de forma artesanal, né? Sim, de forma artesanal. Não é uma indústria bélica fazendo isso, eles pegam tubos, cortam, fazem, e conseguem atingir o inimigo com uma facilidade, chega a ser gritante. O inimigo que nós estamos comentando, que tem um dos maiores exércitos do mundo. Pois é. Os mísseis estão aí na tela, né, me ajudem vocês que entendem aqui, você principalmente, Calagutti. Esses são os do Hamas? Esses são feitos por... são industrializados, por assim dizer. Ah, tá. Esses não são os que a gente... É, esses são feitos... alguns deles, eles podem ser feitos de forma... Artesanal. Até artesanal, mas eles são mísseis que foram elaborados aí, por exemplo, você pegar esse grade, esse grade é extremamente fácil de você fazer isso, mas não é aquela coisa de você fazer no fundo de quintal. Você tem, acho que, uma composição, tanto vindo mísseis, a produção deles industrial, a entrada de armas de outros países, e também o que eles fazem de improviso. Quando eu estava na Ucrânia, por exemplo, não é um cidadão qualquer que vai lá, não, vou fazer um míssil hoje, não é assim. Chega um dinamitador, que é um especialista em explosivos, e ele faz um projeto. Lá na Ucrânia, por exemplo, tinha dinamitadores alemães ou de outros países da Europa, que eles inventaram uma forma... Primeiro, os ucranianos usavam, botavam granadas nos drones para jogar em cima das tropas russas. Só que a granada não servia para explodir um tanque, por exemplo. Então, você pegava esses dinamitadores, eles criavam artefatos, ou seja, fazia no torno, mesmo feito num torno de esquina, mas fazia ali, colocava explosivo militar lá dentro, e aquilo já tinha uma capacidade de penetrar a blindagem de um tanque. O que a gente vê acontecendo na faixa de gás é semelhante. Você tem pessoas com conhecimento de explosivos, mas que podem comprar lá todos os dispositivos elétricos numa dessa casa de material de construção, e os canos... Que é o da ONU. É, exato. Os canos que a ONU mandou. Isso. E aí você pega com esse conhecimento... Os canos de gás. São os canos de gás que a ONU mandou. Entendi. Para fornecer, obviamente, gás para a região da Palestina. Gás e água. Mas a gente tem que ver uma coisa também. Na verdade, o que o Hamas fabrica não são mísseis. Mísseis seriam esses que você mostrou, que aí é outro... Eles fabricam fogueiros.